Eu só quero um sol verdinho Pé de manga e de jasmim Muita vida do bom fim Aqui no meu jardim Quero figa de marfim Afastando o que é ruim Respirar pirlim, pim, pim Aqui no meu jardim A chuva cai inundando o capim Do mesmo céu você veio pra mim O tempo vai Quero um cheiro de alegrim Tua beleza de adorim E te ouvir dizer que sim Aqui no meu jardim Tua beleza de adorim Tua beleza de adorim Quero um corte de sete Samamba é no chaxim E te ouvir dizer que sim Aqui no meu jardim